Bem, olá pessoal, eu gostei do primeiro vídeo, então eu decidi continuar e agora nós vamos falar sobre o universo do 40.000 e eu decidi começar pelo warp. O que é o warp? O warp seria uma tradução mais certa como o imaterial. O warp é uma dimensão paralela nossa, onde ele existe por causa da nossa dimensão. Um jeito simples de tentar entender seria o mundo invertido do Stranger Things, mas o mundo invertido do Stranger Things, não chega nem perto do imaterial, mas é o mesmo conceito, é outra realidade, outro universo que existe por causa do nosso universo, mas ele não é uma cópia, é uma imagem do nosso universo, ele é uma constante variação de energia, basicamente, esse seria o conceito mais simples. E eu quero ressaltar que o imaterial, ele só existe porque o nosso universo existe, não o nosso universo foi criado por causa dele, isso é importante para depois. E o imaterial, no caso, ele não segue a nossa realidade, as nossas regras como gravidade, tempo, espaço. As regras da física não se aplicam no imaterial, e as regras são modificadas e elas alteram a cada segundo, milissegundo. É incrivelmente estranho, é como se fosse o próprio universo é uma forma em contínua mudança. Mas existe uma coisa, como o imaterial foi criado por nós, as nossas regras e crenças afetam o imaterial. Então ele é obrigado a seguir o que a gente acredita, que ele é. Isso vai ficar mais fácil para entender depois. E alguns seres vivos conseguem usar de forma natural os poderes do imaterial. Como assim? Existem algumas espécies que desenvolveram, seria poderes psíquicos, coisas como atrair um objeto, alterar a gravidade, modificar a massa, velocidade ou uma matéria. E os seres que mais conseguiam fazer isso foram os que deram origem a quase toda a vida no universo do 40 mil, que são chamados os antigos. Eles merecem um vídeo só deles, então vou fazer um vídeo outro dia só para eles. Mas então, o imaterial é um universo de energia e ele está em contínua mudança. Mas ele é bom? É ruim? Existem coisas nele? Como é que funciona? Para citar um dos livros do 40 mil, o imaterial é um oceano, segundo o Magnus Vermelho. Ele dizia que é basicamente um oceano de energia e a humanidade deveria utilizar essa energia para dominar o universo. O Magnus estava errado, mas o conceito que ele quis explicar realmente faz um certo sentido e é uma metáfora boa. Então vou usar o conceito do oceano para tentar explicar. Quando coisas acontecem na natureza, por exemplo, cometas chocando, o calor do sol sendo dividido pelos corpos celestes ao redor, uma explosão de uma estrela que destruiu vários planetas e formou outros. Ou a vida, quando ela nasce, cresce e eventualmente morre, apodrece e transforma-se em outra vida. Tudo isso gera no imaterial pequenas oscilações, pequenas fontes de energia, como se fosse uma gota no oceano. Mas uma gota no oceano não causa grande e transformação. Então o que faz o imaterial ficar caótico, ou seja, várias ondas de energia, seria a crença, o acreditar em algo. Não uma pessoa apenas, mas sim uma coletividade. Várias mentes acreditando fielmente em alguma coisa. Várias seres vivos morrendo e lutando pelo que eles acreditam. Vários seres vivos sangrando por um ritual que eles acreditam que vai mudar alguma coisa. Então quanto mais seres vivos acreditam em algo fielmente, aponta às vezes de arriscar a própria existência. Isso gera no imaterial uma onda, uma tsunami, uma energia absurda, um desnível de força. Não só os seres humanos, mas também no caso que eu botei uma imagem de Gork e Mork, que são as crenças dos pés verdes, os hortis no caso, hortis globlings. Tudo isso gera uma certa energia no imaterial. E quanto mais organizado, mais unificado por esse pensamento e crença, mais forte é essa energia. Mas e o que essa energia forma no imaterial? Seres vivos. Ela acaba com o tempo. Conforme ela vai crescendo e ficando turbulenta, ela cria seres inteligentes, que eles têm um único objetivo. Crescer. Crescer e consumir. E é isso que eles querem. Eles querem mais energia. Então o que gerou eles, eles desejam que ela aumente. E é essa a única função e objetivo que elas vivem. Atualmente, no 40 mil, que seria no ano de 40 mil, no caso depois da unificação da humanidade, gera o quê? Eles são basicamente demônios. Eles são monstros, cara. Então assim, por quê? Porque o único objetivo deles é fazer o que faz eles. E algumas entidades cresceram mais que as outras e dominaram o imaterial. Essas entidades, eles gostam de se autodenominar os deuses do caos. Eles gostam de ser chamados assim porque os mortais, no caso nós, todo mundo que é do material, consideram que a palavra Deus quer dizer uma coisa poderosa, onipotente, onisciente. Então eles são chamados assim pelos seus seguidores apenas para aumentar o seu próprio poder. Porque como eu falei, quando várias mentes pensam a mesma coisa, no imaterial ela acontece. E os quatro que a gente vai citar aqui hoje, apesar de existirem outros menores, são Khorne, Nurgle, Zinche e Slanesh. Cada um merece seu próprio vídeo para visitar e seus seguidores também, mas de uma forma bem básica. Os símbolos não estão posicionados exatamente porque eu gosto de caos. O símbolo do Khorne é o vermelhinho ali. Ele é o deus do sangue. O Nurgle seria todo tipo de entidade ou crença ligada a guerra, luta, honra, destruição. Esse seria o Khorne. O Nurgle, que seria o símbolo verde, é o deus do ciclo da vida. O crescer, viver e eventualmente morrer e apodrecer. Então a vida renascendo, morrendo e existindo aumenta a força do Nurgle. O próprio medo da morte, o medo de adoecer, o medo do conceito do envelhecer, aumenta a força do Nurgle. O Nurgle é um dos mais antigos dos deuses do caos. O Zinche, no caso o símbolo azul, ele é o deus da mudança, é o deus do destino, é o deus dos planos. Ele vê tudo e sabe de tudo, de todas as probabilidades e as possíveis coisas que vão acontecer. O Zinche, ele não se importa nem um pouco com seus seguidores e tudo para ele é uma ferramenta e uma coisa passageira. Ele odeia, odeia, odeia que as coisas fiquem como estão. Ele adora constante mudança. O Zinche, no caso, eu falo isso como se eles fossem, porque o ser humano gosta de tentar humanificar as coisas. Mas o raciocínio, o jeito de pensar e de agir nesses seres, não é nem um pouco lógico como de um ser humano, por exemplo. Nós personificamos as coisas, mas nenhum deles pensaria ou age como possa. O Zinche, o Zinche, o Zinche é o mais novo dos deuses do caos, assim, o roxinho ali. O Zinche, ele e ela, é aquele que tem fome. E, basicamente, ele foi um deus do caos criado pelo excesso e pelos abusos de uma espécie alienígena chamado Eldar. Seriam os elfos, sabe os elfos do Senhor dos Anéis? Basicamente, isso só tem espaço. Eles merecem também o seu próprio vídeo, mas vou simplificar aqui. E, por causa de seus cultos, de sua religião e dos seus conceitos, eles, basicamente, vivem para sempre no nosso mundo. Então, eles foram uma procura infinita de prazer que gerou esse deus, que é o Zinche. Basicamente, o Zinche devorou as almas da maioria dos Eldar e criou os Dark Eldar, aqueles que seguem ele. Ela, basicamente, é dos anjos, não tem gênero. Então, vamos continuar. E, o último símbolo, aquele cinzinha, é o caos não dividido. É para os seguidores que seguem todos os deuses do caos. O caos não dividido é quando, nas raras ocasiões que eles se unem para fazer algum objetivo, mas esse aí é o caos não dividido. É todos eles juntos, num objetivo maior. Existem outros deuses pequenos, mas não vem ao caso. Esses são os principais. E, no caso, o caos é bom, é ruim. Alguns, os Eldar, eles chamam o caos de o grande destruidor. Os Dark Eldar, chamam eles de o grande criador, já que eles foram forjados do caos. O caos, ele, basicamente, é o fim da vida. Então, eu acredito que não é uma coisa horrível. E, o caos, ele, basicamente, é uma explosão, um fogo. Ele vai aumentando, 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 até consumir tudo. E, quando tudo é destruído, ele desaparece. Quando algum ser vivo cresce demais, o caos, basicamente, termina ele. Seria o fim da existência. Mas, o objetivo do caos é tentar se manter o máximo possível nesse meio tempo. Então, ele cria algumas ferramentas para isso. No imaterial, não existem apenas os seres criados lá. Seriam os demônios, que a gente chamou agora há pouco. Existem também seres humanos, principalmente. Porque o ser humano tem uma grande influência no caos. Ele é extremamente fácil de ser convencido a seguir. Existem seres humanos que são cultistas do caos. Ou seja, pessoas que acreditam que aqueles seres, que a gente falou previamente, são realmente deuses. E que eles querem o melhor para a sua alma. Idiota. E, no caso, o caos, ele pode possuir também máquinas, criando robôs impossíveis, coisas absurdas, assim. Que, em inglês, seria Demon Engines. Ou, seria, tipo, máquinas demoníacas. Basicamente, é um espírito caótico que incorporou numa máquina. E faz ela funcionar por pura energia caótica. E existem também, na humanidade, que também merece seu próprio vídeo, os Space Marines, ou marinheiros espaciais. Mas é meio esquisito falar marinheiro espacial. Eles são, basicamente, super soldados. Eles são a obra-prima do imperador da humanidade, que unificou o ser humano. Eles são seres, assim, são, basicamente, super soldados. E alguns super soldados, metade deles, mas é bem preciso, acabaram seguindo um cara chamado Horus, o grande traidor. E eles caíram na crença do caos, e até hoje, eles são vivos no imaterial. Quando eles morrem, os deuses do caos simplesmente ressuscitam eles. Assim como vários de seus seguidores. Então, basicamente, tu dá a tua alma para os deuses do caos, em troca da imortalidade carnal. Só que isso vai transformando o teu corpo, e te transformando em uma aberração. E... vamos continuar? E por que que o ser humano interage com isso, sabendo que isso é, basicamente, uma coisa horrível, um inferno, seria? Porque o imaterial, ele tem algumas utilidades, e sem elas, o império não sobreviveria. A primeira, como ele não segue a lei da física, se tu viajar pelo imaterial, é o método mais rápido, em te atravessar dois pontos do universo. Desde os seres antigos, que criaram a vida no universo, eles usavam esse método para viajar. Se não for desse jeito, tu poderia acelerar o máximo da velocidade possível, e ir de um ponto A a um ponto B do universo, em questão de uns 100, 200, 300 anos terrestres. Que aí não vale muito a pena, né? Ia ficar, basicamente, impossível de manter um império que mais ou menos se espalha por toda a Via Láctea. E outra utilidade do caos, é que as nossas armas de ferro, aço, ou qualquer outro metal que tu quiser, não são efetivos para matar os seres do material, os monstros ali, os fantasmas, os demônios, as coisas que existem lá. Então, o que mais é efetivo para matar eles, são coisas criadas de algum material caótico, ou poderes psíquicos de alguns seres humanos, por exemplo, que nascem com uma alteração genética, para que conseguem usar isso, ou de algumas espécies que são mais sensíveis à energia do material, como o Zeldar, ou, também, vamos supor, vários seres humanos fizerem um culto, e acreditar que as coisas benzidas, ungidas, ou qualquer coisa, feita por algum ritual, é efetivo destruir os seres do caos, isso realmente acontece. Porque, como eu falei, o caos, ele segue a regra da crença do coletivo. Então, no Império Moderno, no caso do 40.000, tudo nosso, existem algumas instituições que usam o caos para combater o caos. Um exemplo deles é a Inquisição, aquele primeiro centro que eu botei ali. A Inquisição Imperial, eles são os únicos que têm autorização a ter conhecimento, a lei, a entender sobre o caos. Todos os outros não sabem, a maioria da humanidade é mantida no escuro total sobre como ele é e como funciona o imaterial. Existe também uma religião que é permitida pelo Império, que é o culto imperial. Basicamente é o culto em acreditar que o Imperador é o maior dos homens. Ele não era para acreditar que ele era um Deus, mas é quase impossível o ser humano não acabar chegando à conclusão que o Imperador é um Deus. Então, eles acreditam que ele é uma divindade. E as coisas que esse culto imperial faz também são para tentar unificar a humanidade numa crença que nós pertencemos a algo maior. É o único que realmente é permitido no Império. E, é claro, eles acreditam que o Imperador mandou os seus anjos, que são os Space Marines, os super soldados, para nos defender e nos proteger. E os Space Marines, eles têm os bibliotecários. Os bibliotecários são irmãos venerados que têm essa habilidade psíquica. E aí, eles, no caso, também têm algum conhecimento maior do imaterial. E eles criam vários tipos de orações e proteções para proteger os seus irmãos das forças caóticas e para permitir que eles causem dano neles. Mas, assim, então, o caos, para alguns, é um grande criador, para outros, é um grande destruidor. Mas, saiba que o caos é o maior indivíduo da humanidade. E é o grande vilão que, desde os tempos antigos, nos 30 mil, quando o Horus traiu o Imperador e quase causou a destruição de toda a humanidade, é a nossa maior ameaça. e ele está lá, esperando o seu momento para o destruir. Não caia na tentação, sejam firmes e o Imperador protege.